. . . . . . . O que é isso? Eu fui procurando o seu corpo. O que é que você está fazendo? Ele... Mas... Eu não conheci o seu corpo. E então... Ei, o médico. Você vai para o próximo lugar? Você vai para o próximo lugar? Você vai para o próximo lugar? Claro, você vai para o próximo lugar. É? Eu acho que vai chegar a Lena para essa cirurgia. Você disse que ele estava sempre? Sim. Se você vir aqui, eu gostaria de me transmitir. Não esqueça de me esquecer. E você pode vir aqui. Você vai ficar sempre com certeza que você gostaria de me. E o que você quer fazer? Você está bem? Você está bem, eu acho. Você está bem? Você está bem. Você está bem. Você está bem. Eu não estou bem. É isso aí. E eu fiquei... E eu... Você ainda esviteu... E você estava me dizque essa? O que foi que você já está indo? Mas... O que é isso? Eu tenho que ficar em você enquanto você. Eu não tenho tempo de melhorar o mundo. O que é isso? E eu fiquei... Ah... Ahっていう. Minyauti, você está... Como você tem? Eu disse que não ia virar, mas... Ele disse que não ia virar... Ele disse que não ia virar. Sim... Mas... Eu acho que vai virar outra coisa. Eu não posso evitar isso. Vamos lá. O que é isso? 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 Eu estou relacionado à ela. O que é isso? 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 Olha para ele O que é? O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? Falei! Falei! Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Então, vamos lá. E aí 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 Bem, agora vamos começar a lutar. E aí Ah 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 E aí 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 Obrigado Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Vocês estão conseguindo. Vá, vaz. Vá. Vá. Sim. Vá. Conte-me. Não tem nada. Nem falharia. É. Eu morri no hospital, e morreu. Mas... 突然, o meu coração se acordou. O quê? Eu morri no meu coração. Eu morri no espaço no escuro. O que está ali? O que estava? O que... O que era... O que era o Senhor? O que era o Senhor? Não podemos dizer que era o que era. Mas... Eu acho que era o Senhor. Eu acho que era o Senhor. E o Senhor... Eu... 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 Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu. Eu... Eu tenho que dizer... Eu, Stephen, Eu... Eu sou o Senhor. Eu... Eu, quando eu o seu mundo... Não é um cara para mim? Eu sou? Eu sou um outro... Eu sou um homem que me fizeram todo o mundo... Elas são um inimigo? Mas... 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 Mas você não pode fazer um homem que eu fiz? Mas... Sobre você... Eu estou me lembrando... Mas... Eu não sei se esquecer de pensar. Mas, eu acho que todos estavam me achando. O sistema do mundo era a primeira vez que transformar tudo o mundo. Mas... O que aconteceu com 99%? O mundo que se tornou. Por isso, eu me enviastei. Para tentar destruir esse mundo. O que é isso? 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 O que é que você quer dizer? Eu não tenho nada de ver. Mas... Eu não tenho nada de ver. Você acha que é triste? Eu... 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 E aí Não, não. O que é isso? Você disse tudo? Você disse tudo, né? Isso é o meu princípio! Não é isso! Não é isso! Por que eu não me engano? Eu... Eu... owners e tra то tudoismus, meu estávitto, né? Eu sou queikuizu, né? you can't beijinho, né? Tenta é dói, né? Moi... Eu sei... Não é muito bom. Eu quero saber você. Por quê? Eu não vou. 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 Eu não sou. Eu não fiz. Eu não tô. Eu não fiz. Eu não vou. Enquanto? Eu não saímos. A CoraTorpe é um mundo que se tornou dentro da sua mente, mas se tornou o mundo que se tornou a pensar no seu pensamento. Mas, se você se tornou a pensar no seu pensamento, você não está chegando no seu pensamento. É... É... Eu... Eu... Eu não tenho que ver a planificação com a luz e a星. Eu não tenho que ver a planificação com a luz e a星. Mas... Mas... Tem um lugar em que está no seu coração. É... É... E aí Agora, o que eu te lembro de ver aqui, que eu não me esqueci quando eu esqueci de ver isso. Esse é o que eu não conheço, eu não sei se você esquecer de ver isso? um um é um um Não tem. Por que... Por que você é tão... muito優ante? Você não tem que se envolver no mundo. Não tem que se envolver no mundo. A paz, é a paz. A minha amada, eu sou o meu bom. Eu sou a paz. Não tem que ser isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E todos... Desculpe... Eu... Justo me lembrou... Eu não sei se que isso... Como eu vou fazer, não sei se que eu vou fazer... Eu não pensei que eu não posso estar com todos... E... De repente, o sombra está no escuro... E... E... Por isso, eu fiquei assim. Mas eu não tinha medo de morrer em uma vez. Por isso, eu pensei que eu não vou ser um inimigo de todos. Eu pensei que ele vai me matar. Mas... Eu quero estar aqui mesmo. Eu quero estar aqui... Eu quero estar juntos... Lene. Eu quero estar juntos... 助que-te... Lene... Eu finalmente te respondi... Lene... Enno... A T I T I T E R E T O T I R E T O T I J O VE A T Z diu If I � at it, I'm good! all my friends, I will help you see Yuki. Yuki, I will heal you! Yuki predicted you... ...ussur悲 is taken away from Juki to Josh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah... É? Ahahahah! É isso! Ah... GOKOR! GOKOR? Ah... 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 É? Hoshi-zaki-san? Ayo... Ah... 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 Maman... Eu acho... Ahoh! Yes! Uma... Ahahahah! É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí